Opa, sextou, chegamos a sexta-feira, dia 17 de novembro de 2023, no ar o Análise de Notícias Internacionais. Hoje vou falar sobre a reforma tributária no Brasil, que permite taxar combustíveis com o imposto do pecado, mas o governo afasta a ideia. Imposto do pecado é bom, hein? Vou te contar. A reforma tributária aprovada pelo Senado aqui no Brasil, na quarta-feira, dia oito de novembro, permite taxar os combustíveis fósseis, como gasolina, óleo, diesel e gás de cozinha, com o imposto do pecado. Mas o governo afasta a ideia e afirma que deve manter a tributação atual. Chamado de imposto do pecado, o imposto seletivo tem o objetivo de taxar produtos considerados prejudiciais ao meio ambiente e também à saúde, como cigarro e bebidas alcoólicas, por exemplo. Durante a tramitação do texto no Senado, o relator Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, permitiu que a extração de petróleo e a venda de combustíveis fósseis sejam taxados por esse imposto. O texto retornou à Câmara dos Deputados para análise. O Ministério da Fazenda afirmou que, embora a reforma tributária permita a taxação extra dos combustíveis, em princípio, a ideia é não utilizar o IES, que é o tal do imposto seletivo, no lugar do imposto do pecado. O governo pretende usar o IBS, que é o Imposto Sobre Bens e Serviços, e também a CBS, que é a Contribuição Sobre Bens e Serviços, criados pela reforma para substituir os tributos atuais. A pasta disse que a ideia é calibrar as alíquotas por litro, de forma a manter a tributação atual, com relação ao impacto, impacto duplo, aliás. Caso o imposto seletivo IES seja aplicado sobre os combustíveis, a reforma tributária pode impactar duas vezes o preço dos derivados, segundo especialistas consultados. O texto, aprovado pelo Senado Brasileiro, inclui tanto a extração de petróleo, quanto os combustíveis fósseis no rol de atividades e produtos que serão taxados pelo imposto seletivo, o tal do imposto do pecado. No entanto, como os combustíveis são produzidos a partir do refino do petróleo bruto, o imposto, então, deve incidir duas vezes na cadeia de produção, na extração do petróleo e depois do insumo refinado em gasolina e diesel, por exemplo. O relatório de Braga, o relatou, né, então, estabelece uma tributação de até 1% do valor de mercado do petróleo. Caso esse trecho passe pela Câmara, seja sancionado, então, pelo presidente Lula, será necessário uma lei complementar para definir a alíquota e o valor de referência. Segundo o presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, o Roberto Ardengue, o imposto sobre a extração de petróleo deve ser repassado a quem? Adivinha? Ao consumidor. Com relação à competitividade do Brasil, Ardengue afirmou ainda que o imposto deve aumentar os custos do setor em até 9 bilhões e 100 milhões de dólares no período de 27 anos, a vida útil dos campos de produção. A estimativa do IBP do Instituto Brasileiro do Petróleo considera o preço do barril de petróleo em 84 dólares para essa projeção de custo de 9 bilhões de dólares. O custo do imposto de 1% seria de 3 bilhões de projetos de pequeno porte, 5 bilhões em projetos de médio porte e mais 9 bilhões em projetos de grande porte. Para o presidente do Instituto Ardengue, a previsão de taxar o setor na reforma tributária pode afetar a atração de investimentos e já deve ser levada em consideração pelas petroleiras no próximo leilão de petróleo da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, próximo leilão já marcado para dezembro. Esse imposto de até 1% será cobrado independentemente da destinação, ou seja, também pode aumentar o preço do produto exportado. Na verdade, o que a gente está começando a descobrir é o tamanho da encrenca que o brasileiro vai ter que arcar os custos, as consequências de uma reforma tributária que vai colocar o Brasil na liderança absoluta no que tange percentual de imposto cobrado da sua população. Agora, a matéria diz, vai afetar a competitividade. A gente vai querer brigar com quem? Com emergentes como China, Índia, Rússia? Ou emergentes como quem mais? Para onde a gente vai? A Venezuela? Está louca para entrar nos BRICS? A Argentina, com 142% de inflação ao ano, a gente precisa saber com quem a gente quer competir. Agora, uma coisa é certa. Se acontecer a bitributação, embora o governo não tenha gostado muito da ideia agora, porque junto à opinião pública vai pesar, se acontecer a bitributação, a gente vai pagar duas vezes o imposto pelo mesmo produto. E alguém disse que essa reforma tributária é boa. Para quem? Para o governo. Tem sugestão para você que acompanha o canal Daniel Toledo agora e o análise de notícias internacionais. Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional da Toledo e Advogados Associados, vai falar neste vídeo, está aqui a dica para você, sobre os riscos de financiar automóveis nos Estados Unidos e ser então deportado do país. É um risco? É um risco. Daniel Toledo te conta nessa dica que a gente traz para você. Uma ótima sexta-feira, já de olho no final de semana, a gente volta amanhã. Até lá.